O senhor, eu sei e eu já conheço, o senhor tem uma parceria com o seu irmão, o deputado federal Elton Prado, no sentido de que ele destina as emendas parlamentares da Câmara que ele tem totalmente ao tratamento do câncer, enquanto que as suas emendas da Assembleia, elas são parcialmente destinadas ao câncer para poder também atingir outras áreas. Tudo bem, a gente já falou disso aqui algumas vezes. Mas e os demais deputados? Porque a Assembleia também tem deputados da região norte, do sul de Minas, que podem indicar e aí cabe à comissão também sensibilizar esses parlamentares para fazer as indicações também para aumentar a possibilidade de exames, de diagnóstico precoce dessas regiões que acabam vindo para cá ou para outras áreas consideradas polo, porque nessas cidades pequenas não tem acesso. Olha, Danilo, você tem absoluta razão, né? Quem realmente coloca grandes recursos para a área do câncer é o deputado Elton Prado, 100%. Até hoje já somou-se 132 milhões, né? Muito mais do que o próprio Estado de Minas com toda a sua estrutura fez. O que o deputado Elton Prado fez sozinho já é muito maior que o governo passado do que o atual governo. Isso é uma vergonha, porque em Minas não tem orçamento para o tratamento do câncer. E o que a gente faz com as emendas realmente está fazendo um verdadeiro milagre. Um grande investimento no hospital em Uberlândia, dois centros de prevenção, dois grandes centros, o Nair já pronto para inaugurar, 100% concluída a obra. A obra está 100% concluída também em patrocínio, um grande centro também de prevenção, 100% com emendas parlamentares do deputado Elton Prado. Os outros deputados devem ficar à disposição também, eu creio que para contribuir. Mas a comissão precisa sensibilizar esses outros deputados. Não, mas já começamos, porque a gente está convidando todo mundo para participar. Afinal de contas, são recursos públicos, o orçamento é público, é do povo. Nós temos a prerrogativa constitucional de fazer as indicações, esse dinheiro é do povo. Perfeito. Então, eu acho que todos podem e devem contribuir com essa causa, que é uma causa realmente muito importante. E a gente faz essa discussão, Danilo, eu não estou em nenhum bloco de oposição na Assembleia, estou num bloco de apoio ao governador, mas faça a cobrança veemente ao governador, porque a gente precisa de um plano estadual de enfrentamento ao câncer, de orçamento. O deputado Elton Prato está discutindo a criação do Fundo Nacional, é onde a gente vai capturar recursos, é apreendidos aí dessas operações do crime organizado, para ter recursos para o tratamento do câncer no Brasil todo. E nós vamos propor a criação de um fundo estadual também, porque infelizmente Minas Gerais não tem orçamento, destinação de recursos para o enfrentamento ao câncer no Estado. Temos um problema muito grave, pessoas estão morrendo, sendo obrigadas a deslocar para outros estados para buscar tratamento, um sofrimento muito grande. E a gente precisa, sim, do apoio de todos os parlamentares, e principalmente do Estado, nesse caso, para que aporte recursos, para a gente enfrentar essa questão. Infelizmente, como existe essa omissão, de certa forma, do Estado, muitas questões são judicializadas. As pessoas entram na justiça para poder lutar pela vida. A própria obra aqui, você sabe, do pronto-socorro, 51 milhões de emendas do deputado Elton Prato, tivemos que recorrer à justiça para garantir a liberação do recurso. Eu não vou entrar em polêmica, mas tinha mobilizações em Brasília para que esse recurso retornasse, a obra fosse novamente paralisada, uma vergonha, e dentro dessa disputa política, o dinheiro não é nosso, é do povo, quem sofre, quem é sacrificado é a população que fica sem atendimento. A gente não pode admitir esse tipo de coisa. Eu acho que o palanque da disputa política, ele acontece só no momento da eleição. Acabou, todo mundo tem que descer do palanque, mas eu percebo que as pessoas não estão descendo, continuam com a mesma postura de como se tivesse uma disputa política eleitoral, e isso traz prejuízo. Traz prejuízo porque obras são paralisadas. Pasme, Rodrigo, ou Danilo, nós temos duas grandes carretas de prevenção adquiridas também, montadas com emendas do deputado Elton Prato, percorrendo a região aqui, já foram milhares de exames, carretas do Hospital de Amor, tem município que não quer receber a carreta porque determinado prefeito, por exemplo, trabalha com outro deputado que não tem investimento nessa área, então vai ficar ruim para ele politicamente. Isso é uma vergonha, isso é crueldade, é desumanidade, nós não podemos admitir essas coisas. Eu acho que isso não tem que ter política de lado nenhum, nem do deputado que arrumou a carreta, e nem do prefeito que tem que receber a carreta, porque o que importa é o serviço público. O equipamento é do povo, não é nosso? É do povo, é.